Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo, né, que nem eu deixei na comunidade, né, que a minha avó tava doente, tá, e vou dizer a vocês mais ou menos o que é que aconteceu, tá? Bom, esses dias eu ia gravar poesias pra vocês, mas como eu tava muito ocupada, não tinha como, minha avó adoeceu, minha gente, né, ela tava bem gripadinha, adoeceu, tava vomitando também, essa virose, né, tá geral, as criancinhas também tá, né, umas pessoas da minha família tá gripada, essas coisas aí, e principalmente assim, minha avó, né, que é de idade já, aí eu tava ajudando minha tia a cuidar dela, essas coisas, né, pra quem não sabe, minha avó foi ela que me criou, tá, ela e minhas tias, e depois que elas casaram, foi a minha avó que ficou, e eu morava com ela até esse ano passado, né, até 2021, em fevereiro, quando eu casei, aí foi que eu me mudei pra cá, é, pra morar, né, com meu marido, mas todo esse tempo eu morei com a minha avó, foi ela que me criou, aí eu tava muito mal, né, tava me sentindo muito mal, né, vendo a pessoa que você ama, que você gosta doente, principalmente ela que é de idade, né, aí eu fiquei muito preocupada, fiquei sem cabeça, é, esses dias tava desorientada, mas agora eu tô me acalmando mais, porque ela tá melhorando, né, graças a Deus, aí meu coração tá mais em paz, né, bom, minha gente, o que é que eu quero falar pra vocês, se cuidem, né, quem tiver criança em casa, também se cuide e use máscara, tá, porque tem muita gente que pensa que só adulto que pega a doença, mas criança também, tá, minha gente, eu tô vendo muita gente no hospital com as criancinhas e tudo mais, né, e tem outra variante aí que tá aparecendo nos outros países, né, então, minha gente, se cuidem de verdade e usem máscara, que é muito importante, tá, bom, e é isso, tá, esses dias eu vou voltar à programação normal, como vocês gostaram bastante das poesias que eu trouxe, eu vou ficar trazendo as poesias e quando eu tiver alguma coisa diferente eu trago, mais, é, o tema do meu canal agora vai ser mais poesia, tá, quando eu tiver alguma coisa diferente pra mostrar eu mostro, porque rotina de casa essas coisas eu não vou mais mostrar, tá, a não ser que seja alguma coisa bem diferente, mas a não ser, tá certo, bom, e é isso, é, quero desejar pra vocês o feliz ano novo, né, se cuidem, tá, e que Deus abençoe vocês, e muito obrigado pelo carinho e por não terem me abandonado, tá certo, e é isso, vamos lá, né, que esse ano traga muitas vitórias pra gente, muitas conquistas, né, um ajudando o outro, a gente chega lá, tá certo, um feliz ano novo pra vocês e muita paz e amor, tá certo, um beijo e até o próximo vídeo.